Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer o tutorial de uma maquiagem com amarelo. É uma cor bem diferente, que a gente não costuma usar muito na maquiagem, principalmente como sombra. E naquelas sugestões que vocês me deixaram, uma leitura me sugeriu fazer uma maquiagem com amarelo opaco, uma sombra amarela opaca. Então eu acho que é uma maquiagem bem diferente, procurei algumas sugestões, algumas imagens de maquiagens com amarelo opaco, tem várias lindas. Então eu fiz a minha com as minhas adaptações, espero muito que vocês tenham gostado, é bem fácil de fazer. O segredo é mais só marcar o côncavo com o marrom mesmo e deixar um puxadinho com o amarelo. É super fácil, eu espero muito que vocês gostem e vamos conferir o passo a passo. Então vamos começar o tutorial, meninas? Para essa maquiagem é essencial o jumbo branco da NYX. Para as outras, vocês podem usar fixador de sombras, primer, só que para essa eu acho que é importante uma base de sombra branca, ok? Então eu vou usar, não precisa ser da NYX, pode ser de qualquer outra marca, uma sombra em creme branca também serve. Então nós vamos passar em toda a pálpebra móvel e vamos passar bastante, ok? Aqui no cantinho também, tá? Embaixo. E você pode espalhar com o dedo. Ou você pode pegar um pincel de cerdas sintéticas e ajudar a espalhar aqui. Nós vamos fazer também um puxadinho aqui, ó, a gente vai passar com o jumbo branco, a gente vai passar aqui, ó, vai fazer um puxadinho. Não precisa ser nada muito certinho, ó, tá vendo? Ele ficou um puxadinho aqui. E pode acumular um pouco aqui no centro de jumbo. E abaixo da sobrancelha para iluminar. Hoje nós vamos usar a paleta de 120 cores. A primeira cor é esse terceiro amarelo aqui, ele é um pouquinho cintilante e a gente vai passar somente no cantinho interno. Olha. Tanto em cima quanto embaixo. Com o pincel de aplicar sombras, nós vamos pegar a primeira sombra amarela, a mais clarinha que tem na paleta de 120 cores. Essa daqui. Nós vamos pegar com o pincel de aplicar sombras e passar aqui em toda a pálpebra móvel. Até o côncavo, mais ou menos. Até que assim, ó. E pra fazer esse cantinho aqui, esse puxadinho, eu vou usar esse outro pincel assim, que eu acho que ele ajuda melhor. Daí tu vai passar aqui em cima do jumbo branco também, fazendo um puxadinho. Vamos já iluminar a sobrancelha com a sombra branquinha aqui, ó, da mesma paleta. Vamos pegar com o pincel e iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Uma sombra clarinha. Peguei uma branca opaca. Agora com a outra parte da paleta de 120 cores, a gente vai pegar esse marronzinho aqui bem do canto, esse daqui, e a gente vai marcar o côncavo, vai deixar bem marcado com a sombra marrom. Então nós vamos começar com essa sombra marrom e vamos marcar bem aqui abaixo desse ossinho, a gente vai passando a sombra e vai marcando. Bem de leve essa primeira sombra. Agora a gente vai pegar o pincel, desfumar e vai esfumar bastante aqui e tirar a marcação. Essa sombra marrom vai ficar marcada, mas não esse tom. A gente vai passar outra depois. Eu vou pegar novamente o pincel de aplicar sombra e vou passar mais um pouquinho do amarelo aqui. Caiu um pouco de marrom aqui assim. Pronto. Tá vendo que ele ficou levemente com o tom de marrom. Você vai esfumar bem pra ele ficar bem com o fundinho de marrom aqui. Agora nós vamos usar um pincel marrom. Pode ser o meu é retrato, pode ser pincel normal. E nós vamos, aonde a gente passou a sombra marrom clarinha, a gente vai passar o pincel marrom. Ok? A gente vai deixar bem marcado esse conca. Eu só vou usar tons de marrom aqui. Aqui a gente também faz um puxadinho. Com o pincel chanfrado, vou pegar a minha sombra 208 da Colos, marrom opaca, e vou passar por cima do lápis. Ela é um marrom bem mais forte. Pode vir até aqui, ali no centro, ali no canto interno. Fazer um puxadinho também. E agora nós vamos esfumar essa sombra. Pincel fofinho, cerdas naturais e esfumar. Eu vou só pegar um pouquinho com esse pincelzinho aqui, pra marcar mais aqui. Bem pouquinho, tá gente? Porque essa sombra da Colos é muito pigmentada. Foi até demais. Pronto. O pincel vou estar marcado. Bem marcado. É bem desse jeito que eu quero. E eu tinha esquecido de fazer aqui nesse cantinho interno, nesse lado aqui. Eu passei um pouquinho da sombra branca por cima. E eu vou passar aqui também pra ficar igual, né? Só pra ele ficar um pouquinho mais clarinho. Bom, aquele pincel chanfradinho, de cerdas sintéticas, eu vou pegar mais um pouquinho do amarelo. E vou passar aqui, que parece que saiu um pouco, ó. Só pra realçar um pouco mais. Agora, eu vou pegar o jumbo branco, com um pincelzinho de cerdas sintéticas. Esse daqui é o de corretivo, da Contém 1 grama. Vou pegar ele assim e vou passar aqui embaixo da sombra amarela. E ele vai ajudar na hora de fazer o delineado preto. Dá pra você seguir o branco pra ele ficar bem certinho. E como eu quero que na linha d'água fique bem branco, eu vou passar o jumbo branco também. Mas se você tiver um lápis bem bom branco, pode ser o lápis branco mesmo. Pode não, deve, né? Eu que tô usando errado. Agora vem o delineado. Eu vou fazer com o meu delineador em gel. Vou usar esse pincel aqui, assim, com a pontinha pontudinha. E eu vou usar também um chanfradinho, assim, pra fazer o gatinho aqui do lado. Nós vamos passar a sombra branca com o pincelzinho chanfrado aqui em cima do jumbo branco, pra ele ficar mais branquinho. Ok? De novo com a sombra da Colos e um pincel chanfrado, nós vamos marcar embaixo dos cílios inferiores. Desde o canto externo até a metade, mais ou menos. Com o pincel chanfradinho, eu vou vir com o amarelo também ao encontro do marrom. Prontinho, agora só falta o rímel. Eu vou usar o da Colos, vou passar e já volto, ok? Podem passar muitas camadas. Prontinho, já passei o rímel. Agora eu vou passar um pouquinho de corretivo aqui embaixo, porque eu não tinha passado. E pra consertar um pouquinho, tirar um pouquinho de sombra que caiu, vou passar esse daqui da Natura Aquarela. É a cor... Cor 10, se eu não me engano. Mas lá no blog eu deixei já tudo certinho. Então eu vou passar aqui embaixo. E desse lado também. Eu já tô de pó, de blush. Eu vou deixar todos os nomes dos produtos e fotos lá no blog que eu usei, ok? Na boca eu vou usar o Nudistar da Avon. Eu vou fazer uma misturança, na verdade. Eu vou passar esse. E vou passar um pouquinho desse da Dylos, o pêssego. Vou passar só um pouquinho em cima. Pode ficar um fundinho de rosa. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. É uma maquiagem diferente, que a gente não tá acostumada a usar amarelo nos olhos, né? Mas fica bem legal, bem diferente. Deixa eu chegar mais pertinho aqui pra vocês verem os detalhes. Lá no blog vai ter foto de tudo depois, ok? Qualquer dúvida é só deixar um comentário que eu respondo. Um beijo e até a próxima. Tchau!